Tanto faz você correr atrás daquele que te magoou com outro alguém A vida então seguiu e você se perdeu Tem um passado que nunca lhe pertenceu Insiste em se perder, custar, enxergar O presente que a vida pode lhe proporcionar Você está sempre só, nem em outro lugar Os amigos sempre vêm e tentam lhe ajudar Tanto faz você correr atrás daquele que te magoou com outro alguém A vida então seguiu e você se prendeu Tem um passado que nunca lhe pertenceu Insiste em se perder, custar, enxergar O presente que a vida pode lhe proporcionar Você está sempre só, nem em outro lugar Os amigos sempre vêm e tentam lhe ajudar O presente que a vida pode lhe dar, custar, enxergar O presente que a vida pode lhe dar, custar, enxergar O presente que a vida pode lhe dar, custar, enxergar Amém.